Cara, eu comei um hambúrguer aqui, eu acho que não fez bem, cara. Eu não tô satisfeito muito com esse hambúrguer. Tá me dando um jogo, me dando um... É, dá pra sentir, né? Tá embrulhando o meu estômago todo, eu trouxe esse papel higiênico aqui. Pô, tu tá podre, hein? Pô, mas eu tô peidando pra caramba, cara. Eu tenho que ir no banheiro. Pô, tu comeu o urubu, cara? Pô, segura a onda aí pra mim, cara. Fica ali do outro lado, que eu vou ver se tem alguém nesse banheiro aí. Não é possível. Tem alguém aí no banheiro? É, rapaz, tá apertado, hein? Tem ninguém aqui não, hein? Dá pra abrir a porta aí, que eu quero ir no banheiro? Eu quero ir no banheiro. Não vou abrir porta nenhuma, não. Ah, abre a porta aí, que eu quero ir no banheiro, pô. Papel é esse aí, ó. Ó, eu trouxe papel higiênico. Abre a porta. Ah, tá bom, vou abrir, ó. Abre logo essa porta, sou travesti. Quem é que é isso? Sou travesti. Me larga. Fica quieta aí no chão. Sou gorda, gorda. Fica quieta. Eu falei pra você ficar quieta, sua biçuda. Você falou, negra, sem preconceito racial. Eu só quero ir no banheiro. Segura a onda aí pra mim, que eu vou no banheiro, que eu não tô aguentando. Só vou dar uma cagada. Aqui é o depósito, pô. Sai daí. Vem pra cá. Tava cagando, né? Tava chujando tudo lá, né? Limpou a bunda direitinho, hein? Levanta aí, anda logo. Sua gorda. Ó, o cara só quer cagar, fica calmo. O cara quer doação abarregada. Senta aí, senta aí. Vem cá que eu vou te explicar um negócio. Ó, vá lá pro seu titio e compra... É, compra um papel higiênico lá. Tem que ser pop. 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 Obrigado.